Foram promovidas na UENG diversas capacitações sobre enfrentamento à violência contra a mulher. Vários temas como empreendedorismo feminino e saúde da mulher estiveram em destaque. A gente vai trabalhar a escuta do agressor, uma das oficinas. Tem uma outra oficina que é a saúde da mulher, visando todo o cuidado da mulher. A terceira oficina é sobre o empreendedorismo feminino, que também visa dar mais suporte a essa mulher ao combate à violência. E depois a gente tem a última oficina que é o Judiciário Segurança. Trabalhar os técnicos, os profissionais dessa área do Judiciário de Segurança, para que eles também interajam com o tema da violência doméstica. As oficinas são voltadas para os profissionais que trabalham no SUS. Essa capacitação é oferecida a nós, trabalhadores do SUS, aqui de Posto de Caldas, para que a gente esteja melhorando o nosso conhecimento a respeito acerca da violação de direitos, acerca da violência no âmbito geral. Não só da mulher, mas aquele ambiente cotidiano da família em si, porque aí tem a criança, tem o idoso, tem a mulher e tem o agressor. Então a gente quer ampliar mais esse conhecimento, essa visão da violência em si. Em uma das capacitações, os participantes aprenderam sobre como funciona o atendimento ao homem agressor. Um dos pontos abordados é que o acompanhamento psicológico para os homens é tão importante quanto aquele que é oferecido para as mulheres. A ideia é que este homem não repita o comportamento agressivo em outros relacionamentos. A gente quer desconstruir isso também na sociedade, para que a gente avance um pouco mais com relação a essa questão das famílias mesmo. O tratamento com o agressor, ele se faz muito necessário. Ele é uma prática nova, nem todos os municípios possuem essa prática. E o curso, ele está trazendo justamente quais técnicas, o que é necessário para a gente fazer a escuta qualificada do agressor. Os participantes também foram convidados a compreender quais são as funções do judiciário e dos profissionais de segurança pública no combate a este tipo de violência. É fundamental que exista uma articulação dessa rede no combate à violência, porque às vezes as ações de combate à violência são dispersas, e não existe uma articulação entre os diversos entes, inclusive no que concerne a forma de entendimento da Lei Maria da Penha, a forma de entendimento do que é violência de gênero, etc. E aí faz com que as ações sejam fragmentadas, em vez de conseguir ações conjuntas em rede, para que se atinja o objetivo. Para que hoje tenhamos excelência neste tipo de atendimento, é preciso que toda a rede que combate a violência contra a mulher esteja em pleno funcionamento. É uma questão de adesão, o atendimento à mulher depende da adesão. E como que a gente adere a um espaço num momento tão de conflito que a gente está vivendo, tão sensível, se quem está ali não sabe o que fazer, para onde ir, como fazer e de que forma te acolher.